Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.historia Muito bem pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre o Capitão Sonar Que é um jogo que vai sair no Brasil em breve Com a ideia do jogo, nós temos duas equipes, cada equipe controlando um submarino Onde existem quatro funções no submarino, que eu vou explicar depois E o objetivo é cada submarino trabalhar em equipe para destruir o submarino inimigo O jogo vem com essas divisórias, duas dessas aqui Que a gente bota no centro da mesa para que uma equipe não veja o que a outra está fazendo Então isso aqui vem duas, a gente bota no meio da mesa e divide Eu vou mostrar aqui então o que vem no jogo Vem dois kits basicamente, de um para cada equipe Onde tem essa folha transparente aqui, que vai ser para o controlador de rádio Existem cinco mapas, cada mapa vem com duas cópias Uma é para o capitão, certo? E o outro também é para o controlador de rádio que vai usar junto com essa aqui Todas as fichas são frente e verso O que acontece? O lado mais claro, esse Tu vai olhar aqui, por exemplo, esse aqui É o engenheiro E também tem uma parte mais escura E uma parte mais clara A parte mais clara é quando a gente joga o jogo no modo turno por turno E a parte mais escura é quando a gente joga no tempo real Que eu vou explicar depois o que é Então nós temos os mapas ali, o capitão e o operador de rádio Aqui nós temos a ficha do engenheiro E essa aqui é do primeiro e imediato também Podem ver, dois turnos E aí cada equipe tem um kit desse, o kitzinho amarelo Aqui estão os outros mapas Esse mapa aqui é uma habilidade de cenário que eu vou explicar depois Esse outro mapa tem uma questão de gelo Que quando alguém foi para a superfície E não for numa dessas partes abertas já tomou um de dano Que são regras especiais do mapa E os outros mapas tem assim menos ilhas, mais ilhas E assim vai Repara que esse lado aqui tem quatro setores O tempo real tem nove setores Certo? A outra equipe tem um kit semelhante Só muda a cor E além disso o jogo vem com oito desses marcadorzinhos aqui Que tem um apagador na ponta E é uma caneta para tu ir riscando Aqui nos mapas e ir apagando com isso aqui Muito bem Essa é a visão geral, a ideia do jogo Os componentes Agora eu vou explicar função por função Então vamos lá Muito bem A primeira função que eu vou explicar é o capitão O capitão praticamente é o líder da equipe Ele vai ficar com um dos mapas Aqui eu estou usando o lado menor Só para ficar mais visível Seria um jogo turno por turno E o que acontece? O capitão vai dando as ordens Ele vai no início do jogo O que ele tem que fazer? Ele tem que marcar um X na posição inicial do seu submarino Que pode ser qualquer uma do mapa E aí toda vez que ele jogar ele vai dizer uma direção Por exemplo Leste E aí ele vai ter que esperar O ok do seu engenheiro e do seu primeiro imediato Que eu já vou explicar a função dele Já vou explicar qual é a diferença entre o jogo turno por turno e tempo real O que acontece? O turno por turno Se o jogador amarelo aqui estiver jogando Ele vai dar a ordem O primeiro imediato e o engenheiro vão dar o ok Aí passa para outra equipe para dar a ordem E assim vai indo O capitão da outra equipe vai dar a ordem Espera o primeiro imediato e o engenheiro dar o ok Volta para essa equipe E assim vai indo O tempo real não O capitão dá uma ordem O engenheiro e o primeiro imediato deram o ok Ele já pode dar outra Mesmo que a outra equipe não tenha dado Ele já pode dizer, por exemplo, aqui Norte Depois, sei lá Oeste E assim vai indo Sempre esperando o ok do primeiro imediato e do engenheiro O que não pode acontecer? Não pode, obviamente Em nenhum momento o capitão passar por uma ilha Isso é meio óbvio Além disso, ele não pode passar por um caminho que ele já tenha percorrido Então, por exemplo, ele não poderia fazer isso aqui Cruzar a linha Isso aqui não pode ser feito Tá Então, isso é as regras de De poder De navegação O que que acontece? Quando é que ele vai poder apagar isso aqui? Ele vai poder apagar isso quando ele for para a superfície Que eu vou explicar depois como é que funciona essa parte da superfície Primeiro eu vou explicar todas as funções E eu explico isso Muito bem O capitão, então, ele basicamente faz isso E ele vai poder acionar as armas Tá Então, o que que é as armas? As armas, quem fica cuidando É o primeiro imediato O primeiro imediato vai ter essa folhinha aqui Tá O que que acontece? Toda vez que o capitão der uma ordem Né Toda vez que ele der Leste, norte Né E assim Oeste vai indo O primeiro imediato O primeiro imediato pode arriscar qualquer um desses espaços aqui Onde nós temos as minas Os torpedos Os drones O sonar O silence E o cenário O cenário é usado apenas no mapa Eco, se não me engano Que é aquele que tem as minas Tá Não tenho certeza se é esse mapa Mas é só olhar ali depois Tá Então, o que que acontece? Toda vez que o capitão der Por exemplo, ele der a primeira ordem Que ele acha Ah, eu posso escolher primeiro Botar um risco no drone E eu vou dizer Ok E assim vai indo Ele dá outra ordem Eu posso riscar em qualquer outro lugar aqui E vou dizendo Ok No momento que completar Os três espaços Por exemplo Do drone Que precisa de três Aqui precisa de dois Né Varia Aqui precisa de cinco Por exemplo O primeiro imediato tem que gritar Drones prontos Ou drones acionados Disponíveis Por quê? Tem que falar isso alto e claro Para o outro time também poder ouvir E saber que os drones estão prontos Então A qualquer momento Depois disso de claro Ele não vai poder mais riscar aqui A qualquer momento O que pode acontecer Ele pode O primeiro capitão pode gritar um Parar E dizer Acionando o drone Ou qualquer uma das outras E aí a gente vai usar as funções delas Que eu vou explicar depois Tá Detalhe O primeiro imediato Ele também pode acionar o drone E o sonar Tá As minas e os torpedos O silence e o cenário O único que pode acionar É o capitão Mas o primeiro imediato Também pode Parar E desacionar o drone E o sonar Que eu vou explicar depois disso Junto com isso O engenheiro vai estar trabalhando Aí o engenheiro é o seguinte O engenheiro tem essa planilha Tá O que que acontece A planilha funciona da seguinte maneira Toda vez que o capitão novamente Der uma ordem Assim como funcionava Lá com o primeiro imediato O engenheiro vai marcar Uma dessas Desses ícones aqui Tá O que que acontece Repara que os ícones Quando a gente olha aqui Eles tem cores referentes Esse vermelho aqui Significa que os sistemas Estão desativados Da mina E do torpedo Ou seja Se o capitão quiser liberar Uma mina Ou lançar um torpedo Não pode ter nenhum Desses símbolos aqui Riscados A mesma coisa serve Para a mina e para o sonar No símbolozinho verde Tá E a mesma coisa Para o silence e para o cenário Não pode ter nenhum Amarelinho Riscado O que que o engenheiro vai fazer O engenheiro vai sempre fazer o seguinte Toda vez que o capitão Der uma ordem Ele vai escolher um desses Para riscar Então ele vai por exemplo Riscar esse aqui Toda vez que o capitão Quiser acionar Algum equipamento Ele vai ter que primeiro Olhar no engenheiro Ver se está liberado o equipamento Por exemplo Aqui a mina E o torpedo não pode Né Obviamente tem que cuidar uma coisa Quando o capitão falasse Oeste O primeiro comando do capitão Se fosse Leste Ele teria que ir no leste Então ele teria que marcar Um desses cinco aqui Então por exemplo Ele poderia marcar Esse aqui Depois ele falou norte Então ele teria que ir para esse Quadrante aqui Né E marcar alguma coisa Tá Muito bem Aí deve vir uma pergunta Né Mas como é que isso é limpo Como é que a gente vai Poder limpar isso aí A gente vai limpar da seguinte maneira Toda vez Existem algumas maneiras De limpar A primeira é o seguinte Tá vendo que tem alguns Que são conectados Se em algum momento Tu conectar Todos De uma linha só Por exemplo Esses quatro Se isso aconteceu Imediatamente O engenheiro pode Apagar os quatro Tá Vocês também Outra coisa que pode acontecer É o seguinte Vocês estão vendo Esses outros aqui embaixo Esses outros não desativam nada Tá Eles podem ser riscados também O problema é que se tu riscar Todos esses aqui Do reator Automaticamente Tu toma um dano Mas tomando um dano Tu vai fazer o que? Tu vai Apagar toda a tela Tudo que tiver riscado Não importa Se é o que for Sempre que tu tomar um dano Tu vai fazer isso Dessa maneira E aí O primeiro imediato Vai marcar aqui o dano Se o submarino Tomar quatro danos Vocês perderam É a outra equipe É a vencedora Muito bem Outra maneira Outra coisa que pode acontecer É o seguinte Além de fechar Todos os reatores É tu fechar Todo um setor Por exemplo Riscou esse cinco Novamente Né Vamos dizer que tem Mais coisas riscadas aqui Novamente Fechou um setor Vai tomar um dano Mas O engenheiro Vai poder apagar Todos os sistemas Que estavam desativados Aqui E vai estar tudo Funcionando novamente Tá Então Esse aqui Seria a função Do engenheiro E ele tem que sair A visão do capitão Ó Tá liberado Não tá liberado Né Pra o capitão Poder usar Aqui o primeiro imediato Que vai liberar as armas Né E aí sempre que usar uma Ele apaga E começa a marcar De novo Tá A última função É o operador de rádio Tá O que o operador de rádio faz Ele é um pouco mais independente Que os outros Porque o que acontece O operador de rádio Ele vai ficar Observando O que o outro capitão Está dizendo Ou seja Ele vai ouvir o outro capitão E fazer o seguinte Ele vai pegar Essa ficha transparente E vai riscar em cima Da ficha transparente O ideal é começar pelo meio Então vamos dizer Que ele começa aqui E o outro capitão Vai dizendo Leste Norte Norte Oeste E vai fazendo traçado O que que acontece O primeiro Ou melhor O operador de rádio Ele vai começar a mexer Com essa Com isso aqui Aonde? Em cima do mapa Por exemplo Ele sabe Aqui não pode ser Porque senão Ele estaria em cima De uma ilha Aqui não pode ser E ele vai tentar Localizar O submarino inimigo Através disso aqui E também Os sistemas Que vão ser acionados Vão dando dicas Para ele tentar se achar Então Essas são as quatro funções O capitão O engenheiro O primeiro imediato E o operador de rádio E esses Tem que estar sempre Todos em comunicação Agora eu vou explicar As armas E vou explicar também Como é que a gente Repara de outra maneira O submarino Muito bem Vamos falar agora Dos equipamentos Armas E tudo mais Lembrando que o capitão Pode acionar qualquer uma E o primeiro imediato Essas duas O que deve ser feito? Quando completar aqui O primeiro imediato Vai dizer Minas prontas E o que vai acontecer? O capitão Vai poder largar a mina Se ele estiver Nessa posição aqui Por exemplo Ele só pode largar a mina Em espaços adjacentes Em que ele não tenha passado Então ele pode largar a mina Aqui, aqui, aqui Então por exemplo Ele vai largar a mina Obviamente ele não vai falar Para outra equipe aonde E ele vai botar um M Dezinho de mina Então ali tem uma mina Detalhe, ele não pode passar ali em cima mais Então ele vai ter que continuar Depois a rota dele Para outros espaços A qualquer momento A não ser quando esteja na superfície Que eu vou explicar depois O capitão pode falar Detonando mina Na posição Ele vai dizer Detonando mina em D4 E aí o que acontece? A outra equipe vai ter que ver Se o submarino dele está pronto Próximo ou não Aqui, aqui embaixo Tem um desenho Não sei se vai dar para ver Qual do foco Mas aqui Tem um desenho que explica O que acontece? Se o submarino inimigo Por exemplo Estiver em volta da mina Em qualquer posição Adjacente Muzina diagonal E a mina explodir Ela toma 1 de dano Certo? Eles vão tomar 1 de dano E vão marcar lá no mapa deles Se eles estiverem bem em cima Em cima Exatamente em cima Da mina Eles tomam 2 de dano Que é aqui Essa é a mina Então pode ser acionada Depois que for lançada Pode ser acionada A qualquer momento A não ser quando tem a superfície A outra arma É o torpedo Mesma coisa Ela tem que estar completa Vai estar Torpedos prontos E ele vai acionar Lembrando Qualquer uma aqui Para acionar Tem que perguntar Para o engenheiro Se está liberado Ele vai ter que ir lá Na cartela do engenheiro Para ver com o engenheiro Se está liberado Se tiver qualquer símbolo De torpedo riscado Ele não pode lançar Se tiver qualquer símbolo De verde Não pode lançar O drone E o sonar E o amarelo Não pode O silence E o cenário Tá? Sempre se comunicando Então o que acontece? O torpedo Como é que funciona o torpedo? Torpedo ou torpedo A mesma coisa O capitão vai dizer Parar Lançar torpedo E o torpedo Ele pode ser lançado Até quase distância E não precisa ser linha reta Então por exemplo Ele pode pegar aqui E dizer Lançando 1, 2, 3, 4 Lançando torpedo Em F3 Lançou o torpedo Exatamente a mesma coisa De novo A equipe vai olhar Se eles tiverem Um espaço Adjacente Toma 1 de dano Se tiver bem no F3 Nesse caso Toma 2 de dano Certo? Muito bem Como é que funciona o drone? O drone E o capitão E o primeiro imediato Vão acionar E vão perguntar Para a equipe adversária Em qual setor eles estão Aqui nós temos 4 setores Lembrando que do outro lado Tem 9 setores Ele vai perguntar Por exemplo Vocês suspeitam Por exemplo O cara do controlador de rádio Acha que eles estão no setor 2 Ele vai falar Para o capitão E o capitão vai perguntar Vocês estão no setor 2? Se a outra equipe estiver Por exemplo Se estiver em qualquer ponto Do setor 2 Vai dizer sim Se não tiver Vai dizer não E isso vai dando dicas Para o controlador de rádio O drone é o seguinte O drone O capitão E o primeiro imediato Vão acionar o drone E a outra equipe Vai ter que fazer o seguinte Existem 3 informações De posição Por exemplo Esse ponto está Na coluna F Na linha 3 No setor 2 A outra equipe Vai dar 2 informações Sendo que uma é verdadeira E a outra é falsa Por exemplo Ele poderia dizer Eu estou Nós estamos no F8 Repara A coluna é verdade Mas a linha é errada Ele poderia dizer Estamos no F No setor 4 Então está na coluna F Em qualquer ponto Do setor 4 De novo A coluna está certa E o setor está errado Ele poderia dizer Estamos no setor 2 Linha 1 O setor está correto Mas a linha está errada Então ele dá 2 informações Uma sendo verdadeira E a outra falsa O silence é o seguinte Quando acionar o silence O capitão vai anunciar Acionando o silence Ele vai indicar Para a equipe dele Sem mostrar para os outros Ele pode riscar Por exemplo Em qual direção ele quer ir Por exemplo Se ele botar essa direção O que acontece Ele pode andar até 4 Sem falar para outra equipe Ele não vai dizer Para a equipe Que está alto Para outra equipe O operador de rádio Não vai saber Que ele está indo para o leste E aí ele pode andar Até 4 1, 2, 3 Se ele quiser Ele pode vir até aqui Mas pode parar Em qualquer um desses antes O que acontece Mexendo o navio dele Então ele vai fazer isso E é um pouco Para despistar Porque a outra equipe Não sabe Ele pode ter ido para cá Como ele pode ter ido para baixo Como ele pode ter ido para cima Então fica na dúvida Onde a gente vai E o cara do rádio Pode se perder um pouco Bom E o cenário pessoal Ele é usado Em apenas um dos mapas Que é o mapa Que tem algumas minas Nele E aí o que acontece Quando tu usar o cenário É o mapa eco Tu vai simplesmente dizendo Detonando mina De cenário E3 Aí vai detonar A mesma coisa que a mina E os dois capitães Vão riscar ela Para dizer que essa mina Aqui já foi usada Então essas aí são As armas E como elas funcionam Certo? Agora a última coisa Que eu vou explicar É como reparar o navio Indo para a superfície Outra função Que o capitão pode fazer É ir para a superfície O que é o ir para a superfície? Ele vai dizer Indo para a superfície Ou pode dizer Emergindo E ele tem que dizer O setor que ele está fazendo isso Vamos dizer que ele já andou Tudo isso aqui Ele vai dizer assim Emergindo no setor 3 Então ele vai estar Emergindo no setor 3 Ele não vai dizer aonde Mas a outra equipe Vai saber que ele está no setor 3 Ele vai marcar um X Onde ele está E ele vai apagar Tudo que ele já andou Obviamente deixando as minas As minas que ele largou Continuam no mapa E aí ele zera A rota dele Porque lembra Que ele não pode passar Por cima de onde ele já desenhou Então isso aqui Dá uma limpada Na rota dele E ele pode continuar agora O seu trajeto Além disso Acontece em outras coisas Se for Bom Vamos explicar o que acontece Também pode acontecer o seguinte O engenheiro Tem a possibilidade De limpar todos Os sistemas desativados dele Inclusive os de baixo Ele apaga tudo E aí vem uma diferença Na regra do turno para o turno E do tempo real O que acontece no turno por turno No turno por turno A outra equipe vai ter Três turnos seguidos Então essa equipe Simplesmente apaga aqui Deu, resolveu Não usa isso aqui E a outra equipe Joga três vezes seguidas E essa aqui fica parada Até eles jogarem Essas três vezes seguidas Muito bem A outra opção É a seguinte No tempo real O que vai acontecer Quando o capitão Dizer Emergindo Ou indo para a superfície A outra equipe Não para de jogar Eles continuam Jogando livremente Fazendo as ações Inclusive eles podem parar Para acionar armas E nesse momento As equipes vão fazer o seguinte O engenheiro vai pegar Essa ficha aqui E vai riscar Em volta aqui Dessa parte Completando Sem tocar nas bordas E vai botar a inicial dele Por exemplo aqui Eduardo Pompermair E vai passar para o outro lado Por exemplo O capitão O capitão vai lá Vai riscar Também em volta E vai botar lá Cuidado Não pode acontecer isso aqui Ele não pode riscar Ele vai ter que ajeitar aqui E botar Aí por exemplo Eduardo Reis E aqui Vai passar para o terceiro E assim vai indo Tá Aí Eduardo Guerra E aqui mais um Né Não existe um quarto Edu Vou botar aqui Edu Pomperce lá Outro jogador Tá Depois que fizeram isso O engenheiro vai mostrar Para o engenheiro adversário Vai dizer se está ok Se o engenheiro disser Que está ok Ok Não riscou nenhuma linha Está tudo completinho Agora sim Seria o certo Eles vão fazer o que Vão apagar tudo O engenheiro apaga tudo Apaga novamente Aqui embaixo O que estiver riscado E o jogo continua Se eles tiverem feito Alguma coisa errada Por exemplo Passado para fora O outro engenheiro Vai dizer que não está ok Vai apontar onde E eles tem que fazer tudo de novo Então isso pode acabar Perdendo muito tempo Então Essa é a parte de emergir O capitão pode limpar A sua tela aqui O engenheiro pode limpar tudo Só que no tempo real Tu perde bastante tempo Enquanto isso O outro time está jogando Está atacando Inclusive pode usar armas em você Se localizar vocês Detalhe Quem está riscando Só pode usar o marcador Para fazer isso Enquanto não terminar isso aqui O time não pode fazer Outras coisas Então Essa é a parte De emergir Que a gente acaba limpando Agora só vou falar aqui Mais umas coisinhas do jogo Muito bem A última coisa que eu tenho Para falar É quando é que o jogo acaba O jogo vai indo assim Até o que acontece Até que alguém tome 4 de danos Quando um submarino tomou 4 de danos Pronto Acabou o jogo É um jogo Bem tenso Se tu joga no tempo real É um jogo diferente Em tempo real Tem uma questão bem tensa Mas é um jogo Bem bacana também Então é um jogo Cooperativo Mas também competitivo Separado Em duas equipes Boa noite Olha aади Leo Vou fazer H пог Saiga Bom Mamãe Eu vou telefonar Batok Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau.